Gente, eu sou o Coquinho, tô chegando com mais um resumão das enquetes aí. Comentem pra mim, gente, quem vocês querem fora do BBB. Bruna, Gabriel ou Aline, gente. Quero saber a sua opinião, tá bom, gente? Vamos lá pra enquete UOL, gente. Vamos começar pela enquete UOL aqui, olha. Mais de 151 mil votos aqui na enquete UOL. A Bruna tá com 50%, Gabriel com 42%, tá meio que na cola ali da Bruna, né, gente? E Aline tá com 7% apenas. A Aline não sai pelo jeito, né, gente? Agora vamos dar uma olhada aqui na enquete do canal WebTV Brasileira. A enquete deles tá com mais de 200 mil votos ali, olha. A Aline tá com 13%, Bruna tá com 59% e o Gabriel com 28%, gente. E agora vamos dar uma olhada aqui nas parciais do Votalhada, né, na enquete atualizada aqui do Votalhada, gente. Olha só, vamos começar aqui, ó. Eles unem aí sites, YouTube, Twitter, né, as redes aí grandes. Eles monitoram as enquetes grandes aí, né, e colocam todas numa só. Olha só aqui, gente. Temos aqui do ladinho a Bruna vai ser eliminada, segundo o Votalhada, com 53%. Ali o Gabriel tá com 39% e também ali a Aline com 6%, gente. Então quem sairia é a Bruna Grifal. Agora aqui, também aqui, gente, olha, nos sites aí aponta que a Bruna vai sair. Tudo que tá em vermelho, né, gente, é a Bruna. Também aqui no Twitter, os perfis ali do Twitter, né? Também aqui no YouTube, todas as enquetes do YouTube apontam a saída da Bruna. E também aqui do Telegram, a saída da Bruna também. Deixa nos comentários aí se vocês querem que a Bruna saia. Qual que é a sua opinião que eu quero saber, tá bom, gente? Tchau, gente.